Com Chico Bomba e Zé Baga Com Chico Bomba Com Chico Bomba Com Chico Bomba Mais que o dinheiro, a real é a vida Pessoas pensamentos e nos leva a viajar Nem vem, essa redobria Não é preto, não é preto, não é preto Se volto, não tem o que importa na escena Aplicado na espécie, situado, estimulado Esse é o lábio, vivo a vida Gosto de zero é melhoria, maluquecia Entendi, ideologia, inspira o astral Na rima, o clima, a tensação Bati na porta, então driba O peso da maloca, da barriga Brasil, feio, história, não cumprida Muita e rala, patra, desorientada É me atral, camarada, só tem isso que faça Sabe das ideias, é casada, é a gente A rua é suficiente, levou tudo escondendo E no final, dificuldade cese, solene Acorda, seguindo em frente, sem bala no peito Só ideias conscientes, diferentes É vida e presa, é digital, é o vento potente É a gente, é a gente, é a gente É a gente, é a gente, é a gente É a gente, é a gente É assim, agora é assim É a gente, é a gente, é a gente O povo Zé Barra, 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 já agradecendo, já somos viveriosos, só em Tardim, tá ligado? Faz a vitória da galera do Tira, a galera do Tira, a galera do Tira, a galera do Tira, a galera do Tira, o povo Zé Barra, o povo Zé Barra, o povo Zé Barra, as pessoas dos outros estados que estão aqui presentes, muita paz, boa noite! Essa foi de igual para igual de Chico Bomba e Zé Barra, a sexta concorrida da noite aqui no 7º MPB Club.